Salve rapaziada, o Web aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu sei a reação de uma batalha Mas antes de começar a reação, vou dar uma indicação pra vocês aí, sigam os manos da Tafuca, vou deixar o arroba deles aí embaixo E caso você tenha interesse em comprar alguma coisa lá na loja, use o cupom BAWEB, tudo maiúsculo, que vocês vão ganhar 15% de desconto e frete grato pra todo o Brasil Então aproveita que os caras só tem peita chave de verdade, dá uma olhadinha lá no Instagram, pelo menos por curiosidade Às vezes mesmo que você não queira comprar, os caras são bravos Bem, batalha que eu vou reagir hoje, muita gente me pediu, espero que seja boa 90 vs ADM, seletiva final 2017 Bem, vamos ver né, já reagi alguma, acho que eu reagi a uma outra aí de 2017 Então sem mais delongas, 3, 2, 1 É isso aí, sempre representando na arte do free Só que cê não acompanha a elevada Ia batalhar com 90 que tá na década passada Aê, só pra te falar, só rir não dá passada E você não representa, falar que é bom é uma... Falaram lá, é a bandeira da névoa Você é bem patético e o passado igual de volta do futuro Vê se você pega essa fita, mano Que eu chego aqui e vou sempre improvisando Só que você não acompanha o legado Esse aqui pegou a fita, azar o seu parceiro Era o chamado Aê, só pra ver que o ADM é tipo Filme de terror no sapatinho Você tá me confundindo, garotinho Eu sou mais macabro do que o filme do Tarantino Aê, pergunto se você tá me tirando Mano, você não estranha, porque a nevada arranha Vou chutar a bunda desse porco inútil Não é nem madeiro igual o porco-aranha Oh, 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 oh Deveria pode vir Oh, 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 oh É, é Então tá tranquilo, repite a batalha que nem várias vezes Igualzinho, eu já te ganhei várias vezes Falou de de volta pro futuro, não é meu interesse Até porque hoje eu sou exterminador dele, do próprio Até porque isso é urgente Nem exterminador do futuro, eu sou do presente Suave, porque era meu amigo Foda-se um chamado Eu sou o escolhido Eu sou o escolhido Você não entende isso aqui nessa sessão Não é nada E quando na verdade não vai levar Você não vinda, mas vamos alevolar Então para com isso, meu irmão Até porque eu te detono na sessão Você é todo vermelho aqui, meu aliado Tá mais para a branca dos neves Baixo de um anão, você é o zangado Então para com isso, não faz nada Até porque pra mim você fala palhaçada Eu vi de quebrada, cê tá ligado, é um ato Foda-se seu conto de fadas Eu vivo um conto de parto Ei, cê tá ligado, vem aqui na Vibe Antes que parou a DM o mundo se acabe Já acabou por ser seu vagabundo Sou tipo Apocalipse Tá escrito, eu sou seu fim do mundo Então, não é questão do mundo inteiro É questão de acabar com o seu papo É verdadeiro Que aprendeu o fio trocado Que disciplina Aprendeu o fio trocado Só não troca de rima Aí é complicado, tem que melhorar Pra ver se no meu nível chega Vai poder manter, pode se aconchegar Porque o seu nigo para Ser de nega para batalhar comigo Dizendo, cloro amigo Cê tá ligado, tá exterminado Cê não faz nada, por isso eu extermino É só zona de extermino hoje E por isso você é complicado Tenta fazer algo diferente Só que é urgente Deito que eu entro na mente, mano Até porque sou tipo Sete Chaves Engraçado que nem Chaves Entro na sua frente Nada até interpretando Achei estranho esse round de 90, hein Como cês brincam Pois eu falo Ele deve ter a resposta boa Ele tá rindo Meu Deus do céu É É Vamos acompanhando Todo o raciocínio Nessa levada Porque a rima aqui Tem que ser bem elaborada Só que você não entendeu nada Eu tirei a espada da pedra Cê tirou o calivete da batata É É É Respeito, Respeito Ae, não sei se você entende a temática dele, é virar bolante igual você. Você não esqueceu o R.A.P., pega a dignidade no chão, deixou ela cair de você. O ADM bota a mó barra, né, mano? Eu racho o bico, mano. O ADM bota a mó barra, né, mano? Eu racho o bico, mano. Terceiro round, vamos fazer acontecer, eu vou perguntar pra você, você tá afim de ver o quê? SANGRE! Por enquanto, não achei a batalha nada demais. Falaram tanto, né? Vamos ver, acho que deve ser o terceiro round que deve ser mais... Cara, bate e volta. Não quero saber de nada. Só quero saber... Quem é que trans é essa porra? Family Comcast Nesse jeito, mano. Ê, ê! Levante a mó-é, ó. Levanta a mó-é, ó. Levante a mó-é, ó. Levanta a mó-ó você, ê. Você, você, você., você... Oh, oh 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 oh, oh Oh. Oh, oh 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 oh. Isso não é pó não, isso é remite. É bom. Mano. Mano. O único erro dessa história foi trombar o noventa no caminho. Porque você não deu mal. E da sua história hoje eu não sou ponto final. O ponto final com certeza não se localiza na linha da fronteira. Aprevente na direção do sul. Lamento te dizer que eu sou só mais um. A diferença é que eu sou mal com ela e ele é mal com um. Nossa. Essa da Demp foi muito boa mano. Você não entendeu. É porque o bagulho é que você é tipo um garganel. Ele não falou direito. Eu não sou ruim de rima. Em questão de rima o ADM é cruel. Coloca, eu compro um papel. Faço rima com o conteúdo e ele responde. Eu sou cruel. Na informação. Você é cruel. Tá bom. Eu sou um buzão. Você é um buzão. Mas você sabe que o ADM é guerreiro. Tô hostil. Não confunda meu ponto pavio. De quem é cruel. E quem no máximo é cruel. A deviu. Nossa. Olha a construção mano. É hip hop que você concorda. Essa é diferente dessa nova escola. Nos fazem com ideologia. Outros gritam que são foda. Eu vou agitar que sou foda mano. Você não entende eu bem. Porque o meu pensamento vai além. Não é dizer que eu sou foda. É que eu nunca abaixei a cabeça pra ninguém. Eu não sou do mundo. Se liga no meu ponto. Na rima eu desconto. Sua rima vai por além. E é pra lá que eu te mando. Aquela cara. 喔 ô ô. Acabou. Batalha foda mano. Terceiro round né. Terceiro round. Primeiro e segundo... Foi bem muxinho. Cara... Pelo que eu sei aqui. Falaram que foi injusto a 90 é ter ganho... E assim... Primeiro ponto né... Justiça é ponto de vista. Quando a gente pensa em uma batalha né. Não é que nem... O tribunal. Onde tem ali, sei lá Se você fizer isso, você tá errado, se você fizer isso, você tá certo Não, porque vai de acordo com o que a plateia Vê como bom e ruim E os jurados também Mas, eu achei que o ADM ganhou Tá ligado? Esse terceiro Vamos pro partes, vai, primeiro e segundo Primeiro e segundo round foram bem equilibrados Assim, porque os dois foram Meia boca, tá ligado? Nenhum dos dois conseguiu Encaixar direito no beat Os dois deram uma fugida do que o outro falou Os dois deram uma gaguejada Então é justo Ter terceiro round, foi Equilibrado, os dois foram Mal nos primeiros rounds O terceiro Aí já foi uma coisa descomunal, mano Foi assim, ó, daqui, dali, daqui, dali Só que o que acontece Mais uma vez, vocês que estão vendo Isso aqui, não analisem Essa batalha pela vibe Da plateia, não Finge que não existe plateia Analisa pelo que eles estão falando Porque a plateia Muitas vezes afeta o julgamento das pessoas Ah, esse aqui teve mais grito Vamos votar pra ele, então Tipo, mais vibe, né Às vezes até jurado comete esse erro Não pode, você não pode gritar pra quem teve mais vibe Você não pode votar pra quem teve mais vibe Você tem que votar em quem rimou melhor pra você E aí, o que que acontece O 90, ele mandou umas rimas muito boas E o ADM também mandou umas rimas muito boas Só que tem uma coisa que difere os dois A construção, mano O 90 tava soltando umas coisas mais básicas Por exemplo Tirando aquele negócio do cruel Que ele falou, tipo, zoando Ah, eu sou cruel Quando ele fala Ah, você trombou o 90 no caminho É uma rima boa Só que é uma rima básica Tipo, é que nem a É, não sei o que Nesse proceder Eu seria um merda se eu não fosse você Tipo, sabe essa coisa de jogar Pô, ah, nesse caminho Nesse você Essa coisa mais simples Mais básica Foi a mesma coisa que o 90 fez Foi uma rima boa Foi, mas foi básica O ADM fez duas construções ali Muito boas, mano É, a primeira eu não lembro agora, mano Eu esqueci Mas eu lembro que eu contei Que foram duas boas Mas a segunda foi a da Corella Deville ali, mano Cara, foi muito Muito boa, mano Foi muito bem Ele rimou no meio do verso Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem Na intercalada Porque tem medo de perder o tempo do beat E ele fez tranquilamente E soltou, mano Soltou Ah, do Malcom L É, lembrei Essa do Malcom L foi sensacional Pra quem não entendeu Porque na gramática tem o Malcom U E o Malcom L Que é remetente a O U, no caso, é bom O L é bem E aí ele ainda fez uma referência A outra coisa Então Foi uma tripla Um triplo sentido Essa rima dele Querendo ou não O 90 falou Do Malcom X Malcom X No caso Foi boa E depois Se é Malcom rima Aí foi mais básico Tá ligado Ele só tipo Sempre quando o cara Manda alguma coisa Falando no final Ah, rima Você não rima Você é ruim É básico Isso é básico Por mais que o cara Tenha presença Faça um negócio legal ali É básico O que o ADM fez Na construção É fora do comum Se isso é decorado Ou não é Eu já não sei Mas que é fora do comum É A do Malcom L E a da Cruella Deville ali Teve como Pra mim Ali acabou a batalha Quando ele mandou Essas duas ali O 90 Podia falar o que ele quisesse Que seria difícil Ele virar Porque Cara O 90 Tava Respondendo O que o ADM Falava Mas não tava No mesmo nível De técnica Tá ligado Não tava Fora de série Fora de série Puta que pariu Que batalha Que terceiro round Então assim Não vou falar que é roubado Porque Foi uma batalha equilibrada É ponto de vista Análise de batalha Mas pra mim O ADM Ganhou o terceiro Pra mim foi 2x1 ADM Tá ligado Inclusive Agora eu vi Essa aqui Faltava uma Pela lógica Se o ADM Passasse Seria César E ADM O César Obviamente É um absurdo Mas o ADM Tava rimando muito Quem garante Que o ADM Não teria chances De tirar o César Imagina a loucura Que seria Então vocês percebem Que um resultado Diferente Pode afetar tudo Se o ADM Tivesse ganhado Do 90 Depois ganhado Do César Ele teria ido Pro nacional E o César Não teria ganhado O nacional Eu não vou falar Que o ADM Ia ganhar o nacional Mas Você percebe O César Não teria ganhado O nacional Louco né Mano Eu acho Esses bagulhos Cabulosos É uma loucura Quando você pensa Um bagulho desse Tá ligado Mas cara É isso Pra mim Foi dois a um ADM Sensacional Essas duas rimas Do mal com L Da Corela Devil E é Mais uma vez Coincidindo eu Com o ADM Eu já mandei Essa rimando Do mal com L Também Na batalha Dona Rosa Acho que em 2018 Eu não tinha Eu não tinha visto Essa batalha Nunca Então Foi mais uma vez Que coincidiu Já teve Essa e a do Barco Exu do SUS Que o ADM Coincidiu Comigo também Então mano Isso eu acho Muito legal Mano Sei lá Talvez eu rime Pouco parecido Com o ADM Em algum tipo De característica Mas não me vejo Muito as semelhas Coisas não Mas mano Muito boa Os dois rimaram Muito parabéns Ao 90 Que também rima Muito parabéns Ao ADM Já esclarecendo Tem sempre uns Fanboyzinhos Otário Que comentam Ah Maué Você só Vota contra o 90 Rapaziada Eu reajo A batalha Que vocês me mandam Se vocês me mandam Batalhas Que o 90 Perdeu Na minha concepção Eu não vou falar Que ele ganhou Porque Você quer ouvir O que você quer Se você quer Ver react De pessoa Que vai passar A mão na cabeça Do seu MC favorito Aí você joga No youtube Que tem um monte O cara que O cara fala Ah eu vou te matar O cara fica Uau Punchline Você quer ver isso aí Você quer ver Reação forçada Você quer ver Gente mentindo Em análise Você vai procurar Outros canais Eu falo O que eu quero O que eu penso Não tenho medo De ser cancelado Não tenho medo Do caminhão No fundo Não tenho medo De julgamento Eu falo O que eu penso O que eu acho De uma maneira Imparcial Se você não gostou Pode ir embora Eu vou continuar Fazendo os vídeos As pessoas vão continuar Acompanhando meus vídeos A monetização Vai continuar caindo Na minha conta E você Que tá me dando hate Vai continuar me assistindo Porque eu sei Que você não vai resistir Então Irmão Só para de ser chato E assiste Bem rapaziada Esse foi o vídeo Para mim Do 2 a 1 Espero que vocês tenham gostado Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Segue os bandas da Tafu Me segue também no Instagram Bruno Balboep Consegue meus 10k de seguidor E é isso rapaziada Não tem muito mais Que promover Tamo junto Satisfação E é isso rapaziada